A CIDADE NO BRASIL 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 Pastilha azul à noite, paixão até amanhecer Cheiroso e assiado como aos gatos Diz o ditado popular, velhos são trapos Mário Sequeira, natural da Junqueira Vilar do Paraíso sem fronteira Obras em hobby dos Chaves e Albufeira Romão da Bena no Chateau a Sous Madeira Mário Sequeira, natural da Junqueira Vilar do Paraíso sem fronteira Obras em hobby dos Chaves e Albufeira Romão da Bena no Chateau a Sous Madeira Mário Sequeira, natural da Junqueira Vilar do Paraíso sem fronteira Obras em hobby dos Chaves e Albufeira Romão da Bena no Chateau a Sous Madeira Suave Cantoneira Suave Cantoneira Difícil de encontrar Pedras puras preciosas Mentes gananciosas No luxo do meu lar Eu quero sempre mais Tu queres é sempre mais Projetos e ambições Surreais Se a vida são dois dias A hoje e o amanhã Embrulhados em seda No Diva Suave Cantoneira Suave Cantoneira Fornecer ao exclusivo acabamentos de primeira Suave Cantoneira Acabamento e Mármore preto e Mármore preto e Mármoreira Roda pé polido a jato areia Beijo a guia roço verona Suave Cantoneira Acabamento e Mármore preto e Mármore preto e Mármore preto e Mármoreira Ah